E bem-vindos ao Ataque da Casa! Yeeey! Mais um jogo furry! Mais um jogo furry, porra! Qual o seu problema? Porque eu sou furry pra cacete! Ah, é versus. Ok, eu vou com o Maple. Ah, você tem que escolher a Maple. Eu vou com o Maple. Vai com a Maple, porra! É a Maple? A Maple. Ah, não vou mais com ela não, então. Você pode apertar o Y. Não gosto de mulher, não gosto de mulher! Pode apertar o Y pra testar os controles pra ver se tá certo. Ah, não quero não. Tem certeza? Tem certeza? Ah. Do jeito que você gosta. Que eu faço isso. Peraí, eu ando aqui. Pau! Ou... Esse é seu golpe forte. Ah, eu queria poder trocar os controles, posso? Então pode. Onde é? Vai aqui no... Aqui na configuração. Vou no modo... Custom. Como você é fresquinho. É, o meu é... O meu é configurado também. Então vamos lá, a rede espera um pouquinho aqui. Espera não? Cadê Custom de novo? Eu vou... Pronto. Eu não sei com quem eu vou. E o Strong é no B? O Strong é no B. Ah, beleza, beleza, beleza. É assim que eu gosto. Beleza. Playtest. Vai ter o playtest aí. Caralho, é você! Onde? Ali, ó. É o seu personagem... É... O C. Onde? Qual? Ali, o Rastor. Rastor? É? Ah, sim. Eu posso... Na verdade eu fiz o personagem com uma configuração de cor dele, mas não tá mostrando o Versus por algum motivo. Ah, ok. Vamos. Vamos. Partiu, 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 partiu. Eu quero jogar, eu quero jogar. Vamos lá, vamos lá. Espera aí. Eu quero um... Esse jogo ele é pago, não é? Ele é. Mas ele é tipo uma versão... É tipo um... Um Smash Bros pra PC, querendo ou não. Aham. E ele é divertidaço, na real. Amigo, você pode ir me dar um tempinho, né, pra eu testar? Ué, você não tá... Eu deixei o negócio pra testar antes pra você, pô. Ah, então não vai ter perdão, não. Lembra aqui os seus golpes fortes, você me prende quando você me marca aquele negócio. Viu, Cris? Você me marcou. Aqui, isso aqui é... Você tá onde? Aham. Sabe esse negócio de tetaca? Aham. Você me marca quando você faz isso. Ok. Ou com o especial pro lado também. E você me deixa marcado assim. Ok, e aí? E aí você pode, ou faz voltar pro estágio quando você faz o especial pra cima, ou faz me prender dessa forma. Entendi. Que você fez. Ai, caralho. Eu errei. Ah, shit. Como é que eu dou... Coisa pra cima, eu pulo, né? Ah, ok. Ok. Eu devia ter testado isso antes. É, que você devia ter me prendido, porque aí você poderia fazer o negócio certinho. Eu não ponho o especial no chão, então. O meu especial tá todo no ar. Oh. Eu não gosto... Que você é da hora, meu. As músicas desse jogo são muito fodas. Você não gosta dela? Não, eu não gosto dessa fase por causa desse negócio no meio, que sempre me confunde. Poxa. Ah! Louco, meu. Oh, isso é muito Smash Bros, querendo ou não. Aham. É só o defesa que é diferente. Eu sou muito morro. Qual é a defesa? Você tem que apertar o botão de defesa na hora, ou você desfira. Você não pode segurar, sabe? Ok. Essa aqui é a defesa, né? Aham. Cara, o jogo até travou quando você me bateu. Aí, ó. Ah, shit. Ah, fuck, meu. Que personagem chato. Ah, eu ia te dar um golpe mega forte. Vai se fuder. Ah, cara. Eu não vou conseguir tirar nenhuma. Ah, shit. Cadê meus botões especiais aqui? Eu tô... Ah, é verdade. Fuck you. Fuck you. Fuck you. Você me prende, por isso que você não fez nada. Quando você marcou. Ah, shit. Ah, aqui é o forte, meu. Eu tava esquecendo deles. Eu tô meio perdido nos meus próprios controles, mesmo que eu tenha configurado desde sempre. Ok. Vai. Ok, eu já tenho uma... Shit. Uma perspectiva nova aqui. Ah, shit. Ah, shit. Ah, cac... Ah, você já me ganhou. Não adianta. Que isso que se passa aí? É um... Isso aqui? É o meu especial que eu deixo que fico mais rápido quando eu tô nisso. Mas você não, porque só funciona em mim. Ah, shit. Nice. Calma aí. Calma aí, eu vou ganhar. Você não tá entendendo. Vamos de novo. Beleza. Não, eu vou testar o personagem, na real. É. Tá. Eu vou deixar default aqui. É esse daqui. Ah, esse aí é o meu favorito. Sério? É. Ele é um... Kabuto. Eu vou jogar com esse, porque eu nunca joguei com esse. Ok. Vamos ver no... O meu é um Kabuto. É um Kabuto. Oh, louco! Minecraft, meu! Toma! Toma! Você pode quebrar isso aí e as pedras me machucam. Não. É o filho da mãe. Ah! Uou! Não. Que da hora. Esse é um besouro-touro, né? Alguma coisa assim. Aham. Caralho, viado. Oh! Uh! Eu posso fazer isso aqui? Aham. Tô louco! Só que você tem que tomar cuidado, porque tem hora que não funciona você ficar repetindo. Uh! Tá. Aqui pra baixo eu faço... Uh! Ok. Pra cima eu construo isso. Normalmente eu puxo uma pedra e vou enfiar ela no seu cu, seu arrombado. Joga essa porra! Caralho, eu acho legal que eu posso te agarrar pra cima quando eu... Eita porra! Uh! Ó a pedra! Nhoooooom! Uh! 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 Oh, eu gostei muito dele! Ó o shit, ó o shit, ó o shit, ó o shit. Essa é especial. Uh! Uh! Você errou! Ah! Shit! Oh! Falou! Que louco! Eu te joguei! Caralho! Ah, você é um urso mecânico? Eu sou um urso de gelo, na verdade é gelo, não é metal. Faz sentido, você é um urso polar. Ah! Sabe por que que tem... Eita porra! Sabe por que que tem... Eu fiquei de todo meio de gelo! Sabe por que que tem camelástica no... Ah, droga! É! No polo norte? Por que? Tem camelástica? Pro urso polar. Ai, que bo... A galera, essa foi boa, hein? Ai, sai! Hum, hum! Oh, shit! Poo! Poo! Ah, shit, shit! Poo! Ah, fuck é! Por isso que eu gosto desse personagem. Ele é muito foda, meu! Toma, só peda na sua cara, só arrombar... Caralho, o combo dele é muito da hora! Droga, eu achei que ia dar certo. Vem cá, vai embora, vai embora. Vai embora. Eu não! Oh, shit! Não! Você voltou? Eu só vi, eu só vi, eu voltei. Por pouco tempo. Você não está entendendo. Droga. Oh, what? É que... É counter? Na verdade, esse negócio de defender, você também funciona com projétil, reflete. Caralho, eu sou muito burro. Ah, shit! É, você fica invencível quando você está fazendo isso. É tipo o Scenic. Aham. Shit! E se você me acerta quando você faz daquilo, você pode fazer um combo. Vai! Oh! Shit! Ah! Ah! Uh! Não! Não! Que isso? Uh! Não era pra ter feito isso, mas tá valendo. Au! Hum! Hum! Você não está entendendo o meu plano. Eu tenho uma pedra! Toma ela! Ouch! Uh! Oh! Merda! Ha! Errei! Uh! Hum! Nyon! Oh! Ok! Eu adoro o especial dele. Não! Falou! Não! Oh! Goku e Vegeta aqui, meu! Demais! Pou! Só que é Goku e Vegeta gordo. O que é isso? Ah! Eu sou o Scenic! Você não me para! Não! Parei! Oh! Nice! Que da hora! Étalos! Aham! O design e os personagens são muito bons, meu! Eu adoro o design desses personagens. Meu Deus! Isso é uma bale... Uou! É uma baleia gato! É uma baleia gato! Ela é muito fofinha! E tem um viado! Na verdade, é uma garota. Então, não é um viado. É uma viada! Uma viada! Tá, eu vou com a baleia gato. Porque eu baleia gato, velho. Tem, mas eu gosto da baleia gato, assim. Ah! Ah! Ai! Tá. O que que esse personagem faz, mesmo? Meu! Que isso? Eu derreto! É... Derrete? É? Ó! Ah, sim! É! Ai! É quantas vidas, mesmo? São três. Não, fuck you, meu! Não! Ah, eu odeio esse tipo de estágio. Por quê? Ca... Oh! É isso que você faz, então, seu desgraçado! É! Ok! Não, eu gostei tanto do... Né! Ah, olha só! Uou! Eu sei, eu sei de seus planos. Não adianta. Oh, shit! Ok. É duas vidas? Três. Três. Agora, pra vocês são duas. Ai, meu Deus. Não, 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 não. Ah, shit! Eu não sei o que que a minha baleia faz direito. Tô confundindo o especial com... Ah, não, tá certo. Uh! É, se você soltar o... Tem um negócio que você solta tipo uma boa. É, o teleporto. Eu acho que se você for fazer nenhum... O neutro... É tipo a Zelda dos... Você faz essa... Oh, shit! Essa bolsa, cê tá vendo? Você pode botar nela. Ah! Tipo assim? E seus golpes fortes ficam mais fortes nela. Caralho, cuzão! É, tá meio... Dá um slagzinho, não sei porquê. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ah! Eu vou morrer. Eu vou morrer aqui, felino. Você não está entendendo. Ah, quero ver se tem... Bitch! Ah! Ai, caralho. Por que tá parando tanto? Ai, não! Não, eu não vou cair nesse conto. Eu não vou. Ai! Ai! Caiu, 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 caiu! Uh! Era só teleportar pra cima, né? Out! Você fica... Eu caí na sua... Treta. Não, é a primeira treta que cê vai cair. Oh! Bitch! Uh! O que que faz essas minhas bolinhas? É, me acerta. Só que cê tem que me acertar, né? Oh, xixi. Uh! Ah, que jogo da hora, meu. É o meu nome mesmo? Rivals of Feather. A... 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 Fuuu! Uh! 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 Um, eu tô com 30%. Oh, xixi. Não. 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 Não sou besta? Eu não sou besta? Vem cá. Porra. Uh! Não! Yes! Droga. Fuck é, meu? Mó da hora. Meu, que bonitinho, velho. Era muito bonitinho. Arcane. Tem uma pelúcia dele pra vender. É uma baleia orca? Uhum. Tem aonde? Não sai de ela? É uma baleia orca. É uma orca... É uma orca gato. É uma baleia. Eu vou com... Ah, eu sou a ba... Que porra é isso, mano? Eu vou com isso. Eu vou com o... Ô, louco, dois bichos de fogo na porrada. Ah, peraí, volta. É, você pode apertar o... Agora eu percebi. Aqui é fogo, aqui é natureza, aqui é ar e aqui é água. Oh! Oh, xixi. Eu nunca tinha entendido. Eu não percebi isso. Agora que eu percebi. É porque os dois eram de fogo, eles estavam vermelhos, sabe? Uhum. Aqui seria tipo terra, né? Mas é tipo natureza, sabe? É, natureza. Se fosse só terra, ia ser uma merda. Porque ia ser só lama, um jogando lama no outro. Cara, dois bichos de fogo, então. Tá, o que que o meu faz? Você pode absorver essas fumaças pra só ficar mais... É, soltar um golpe mais forte. Acho que é pra baixo. Aí, ó. Ah, e tem esse livrinho que aí faz alguma coisa no estágio. What? Você não pode desviar. Agora. Você está proibido de desviar. Oh, xixi. E o meu golpe fica... Ah, eu teleporto. Quando você está pegando fogo, o meu golpe forte fica mais forte ainda. Oh, ok. Então... Oh, eu morri? Morreu. Shit. Eu não entendi. É, tem um negócio mais técnico que ele pode fazer. Eu voltei. Não, eu não voltei. Ah, eu já perdi. Peguei o livrinho. Aham. Você não pode tocar nas paredes do pelo lado. Aham. Se pode. Oh, shit. Não, 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 não. Ai, oh. Ah, que merda, meu. Não gostei. Não gostei. Não gostou. Ele é meio técnico, o Fosborn. De slang. Tá. Eu vou com só de Fosborn. Eu vou com a viada. Que viada bonita. Tá. Ah, esse estágio. Você vai perecer perante meus menes da Inês Brasil. Droga. Não, não. Inês Brasil, não. Sim. Tudo menos Inês Brasil. Ah. Atenção para o meu tiro. Ah, eu disse isso, tiro. Ah, meu Deus. Ai. Oi. Sai, é meu. Fumaça. Ah, explodi a fumaça, droga. Hum. Ah. Ah, é um cone. Não pode ser. Como é que eu faço um poderzinho de... O quê? De... Eu acho que você é neutral ou especial. Não, acho que não. Especial ou neutro? Você está fazendo isso? Neutro. Ah, da hora. Quem é, hein? Quem é, hein? Quem é, quem é? Ah, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Ah, fuck you. Droga. Quem é, hein? Quem é, hein? Ah, foda-se. Ah, não. Ah, odeio isso, meu. Oh, shit. Oh. Ah, não. Shit. 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 Você vai morrer, felino. Vai correr a sua morte. Ai. Falou. Não, não, não. Eu dei o Zenyatta ali em você. Quem é, quem é, quem é? Ai, filho da puta. Eu dei o Zenyatta ali em você. Quem é, quem é, quem é? Pera aí. Você não está entendendo. Oh, shit. Oh, os dois. Foda-se. Não. Uh, Zenyatta. Pegou uns dois de uma vez. Muito bom. Gostei, gostei. É bem bolado. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Fuck you. Shit. Fuck. Ah, não. Uh, caralho, viado. Não, viado sou eu. Desculpa. Hum. Quais os seus pontos, felino? Eu sei que isso aí não é real. Você não me engana. Uh. Shit. Fuck you. Shit. Fuck you. Quem é, quem é? Oh, oh. Não importa, não importa quem é. Os dois vão apanhar. Uh. Que isso, meu? Ah. Ah. Você não. Você não é páreo. Você não é páreo. Você. Venha, venha. Venha, venha, venha. Droga, não foi certo. Yes. Não, o Zenyatta está na sua cara. Ah, na sua cara. Na sua cara. Quero ver o Zenyatta aí, ó. O verdadeiro ninja aqui sou eu. Eu sou o grande viado da... Porra. Ah, o Zeta, o Frostburning é muito esquisito. O quê? O Frostburning, que é o personagem que eu estou, é muito esquisito. Ai. Frostburning. É o nome dele. Que nome feio, meu. Não está entendendo. Eu sou um viado que dá choque e teleporta, velho. Ai. Não. Estou viva. Ai. Eu sei qual é o real. Eu sei. Droga. Ai, meu Deus. Não. Zenyatta. Onde é que eu estou? Pare. Ou, se não me engano, com o seu jutsu de fumaça. Cai. Droga, 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 droga. Consegui. Ah, viado. Opa. Não. E aí? Pô, isso é tipo... Aham. Exatamente. Exatamente o Pikachu. É o Pikachu. Droga. Yes. Frostburning não é o meu personagem. De jeito nenhum. Olha que viada maravilhosa. Que viada maravilhosa. Poderosa demais. Não tem o 84 dela. Por que diabos ela é do ar? Se ela soltasse, ela dá choque. Na verdade... Era nuvem, choque, sei lá. Nuvem, né? Nuvens. Tá. Ar, né? Ah, quem mais que eu não fui? Eu vou com o... Craig. Craig. Ah, eu não gosto do Êtalos. Por que não? Porque não é um urso. Ué, o que que tem? Tem algum problema com o urso? Eu tenho, eu não gosto de ursos. Eles são do mal. Oxi. Diz um urso aí, que não seja da ficção, que é do bem. Que não seja da ficção? Não conheço nenhum. Você conhece algum? Ah, Zeco Meia, mano. Zeco Meia é real. Ele deu. Zeco Meia é real. Ah, shit. Você não pode tocar nas paredes, Sassi. Fode aí. Eu não preciso. Eu não preciso tocar nas paredes. Ah, shit. Caralho, mano. Fuck. Oh, what? What? Ah, então é isso o seu segredo? Ah, fuck you, né? Uou, 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 uou. Ah, isso é muito ruim, meu. Eu não sabia que era assim que funcionava. É? Quando eu joguei com ele. Shit. Não. Como é que eu te seguro, igual que você fazia comigo? Como me segurar? Ah, é pra cima. É o social pra cima dele. Social não. É o golpe forte pra cima. Ah, filha da puta. Olha que sacanagem, velho. Eu percebi seus planos, seus memes. Ah, não. Ah! Fuck, é? Não posso dar dodge ou parry. Merda. Ah, é você só, eu não. Aham. Ai. Caralho, viado. Ah, não. 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 Isso é sacanagem demais, velho. Ah, vai tomar no cu. Nossa, eu vou matar tanto você agora. Quero bem. Ah. Ai. Não. Merda. Fuck you. Não pode dar dodge de novo, droga. Ah, você não tava usando já, isso? É, eu já não tô. Agora eu tava tentando. Você acha que eu sou burro? Fuck. Fuck. Uh. Porra. Não. Porra, mano. Pegou o jeito fácil. Ah, meu Deus. Pera. Out. Vou matar aquele bichinho, quer ver? Não. Não, tadinho. Não. Lá, ó. Não, você não pode tocar nos negócio dourado. Ai, que da pita. Vai, vai. Vai que é tu, então. Ai. Eu posso, você não. Ai. Ah, que merda. Pô, eu fui mó bem, meu. Craig. Craig. Que personagem da hora, velho. É. Tá, vamos mais uma. Vamos mais uma. Mais uma. Ok. Eu vou com a Maple, porque eu gosto da Maple. É a Maple? É uma mulher mesmo? É a Maple. Ah, eu vou com o Craig agora de novo. Não. Não, não. Eu vou com o Passarinho, que eu não fui. Você tem pouco estágio. Você tem que liberar? Não. Tem que... Eles estão fazendo ainda. Uou. Eu sou uma mulher maravilha, meu. Os seus golpes fortes só funcionam no ar. Ah, é? Eu vou com ele. É. Oh, entendi. Oi. Eu não sabia disso. Meu Deus. Oh. Tá com o Hammer? Não. Não, não tá. Ai, meu Deus. Ai, ai. Oh. Oh, pra que que é o meu furacão, meu? É, só pra mim acertar mesmo. Oh. Ai. Oh. É que eu caio de praço aberto, igual um retardado mental. Não. Não pode ser burrão. Ai. Nossa, velho. Eu sou um pássaro, eu posso voar. Fala-se. Que isso? Você tem uma bichinha ali? Aham. Uma planta carnívora. Ih. Que? What? É o meu... É o parry. É o parry. Ok, eu não entendi como o meu personagem funciona. Ué, você tem que sempre apertar o botão de defender na hora que... Não, não. Como o meu personagem funciona. Ah, tá. É. Vou... Droga, você não tava de... Não tava de marcado. Ai, não tem chão. Não tem buraco aqui. Eu voltei. Haha. Ah. Ai, meu Deus. Oh, não. Ah. Ah. Uh. Ah, eu posso voar pra sempre? Ah, não. Só acho que são umas três vezes. Três, quatro vezes. Uxi. Merda, 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 merda. Merda. Essa fase é meio inchada, porque eu não tenho buraco. Não, é da hora, que você só pode jogar pra fora. Ah, não. Exatamente. Ah, não. Ui. Ah. Não. Ah, não. Não. Ah. Ih. Ah. Ah, eu tenho um falcão kick. Ah, é um falcão kick. Porque ele é um falcão. Ah. Fá. Fú, 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 tchê. Fukushima, mano. Tome Fukushima, inclusive. Oh, shit. Não. Não. Eu estou vivo. Uh. Quero ver. Por pouco tempo. Pouco tempo. Não. Não, não, não. Ah. Não, não foi deu certo. Não deu certo. Ah, meu Deus. Merda, merda, merda. Ah, não. Ah, yes. Não. Ok. Muito bom, meu. Muito bom. Ok. É no próximo episódio do Ataque da Casa. No próximo episódio do Ataque da Casa. Fuck yeah. Fuck you. Wait, não. What? I'm calling the summar. Fuck yeah. Right. itor. totem. aika.